O que aconteceu é um pequeno acidente ali galera CBR Mas também é um lugar ruim que a gente tá aqui Hornetão ZX-10, ZX-6 CBR Já que eu volto com mais pra vocês Valeu Isso aí galera Temos uma paradinha ali, trocar ideia com os caras Aí chegou Outra turma e disseram que Alguém caiu ali em cima Espero que esteja tudo bem Vamos fazer a volta aqui Aproveitar mais um pouquinho Depois a gente volta e desce de novo Acho que é aqui É ali mesmo O trajeto inverso aqui a gente Acho que eu fiz só uma vez Só a primeira vez que eu vim aqui Depois a gente não fez mais assim Eu vou Mais de boa E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha os caras pedindo para acelerar. Vamos lá. Ué, cadê o Juan? Será que ele veio mais de boa? Ah, ele está aqui. Vai até onde? Vai até onde? Vamos lá. Se inscreva no canal.